Olá pessoal, tudo bem? Olha o que eu estou trazendo para você, uma ideia bacana para você estar fazendo uma fruteira diferente, para você estar colocando aí na sua mesa. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho. As duas cores que eu vou usar são o marrom bem clarinho e vou usar também o verde. O verde não vai ser tanto igual eu vou usar o marrom, tá? O verde vai ser somente para fazer alguns detalhes. Eu vou começar pegando um par de canudos, com a cola quente, marque bem o meio dos canudos, tá? Não dá para ficar do mesmo tamanho. Eu vou colocar um primeiro par aqui, eu vou pegar o terceiro par, o quarto par, colo ele aqui. Vou começar a fazer essa peça aqui como se fosse um suplá. Vou pegar dois canudos, vou unir um no outro. Se você quiser utilizar um pouco de cola, é bom. Escolho um par, encaixei aqui e vou começar a cruzar as pontas aqui. Vou pegar de dois em dois, cruzei essas pontas, pego um par e coloco nesse cruzamento e vou fazendo assim. Pessoal, é bom você marcar onde você começou para finalizar a peça no mesmo sentido que você começou. começou, então comecei aqui, então para finalizar a minha peça, depois que eu terminar ela tem que finalizar aqui também, ó. Aqui eu já dei uma volta, agora eu vou continuar, vou dar mais três voltas aqui. completei as quatro voltas, já tinha dado uma no início e mais três agora, então ficou com quatro voltas, né. Agora, aqui pessoal, o que que eu vou fazer? A partir da quarta volta, eu já vou começar a encaixar uns canudos aqui, ó. Ó, entre os pares eu vou colocar mais um canudo. E agora eu começo a pegar de três em três, ó. Depois que eu deixei os canudos com três pontas, né, o que que eu vou fazer agora? Agora eu começo a abrir a peça, né, como que eu vou abrir? aqui, eu vou, em cada espaço desse aqui, eu vou acrescentar um canudo. Colocando um canudo e eu vou tramando individual. Eu encaixei mais um canudo e depois eu fui tramando individual. Então eu vou fazer em cada parte dessa aqui, eu vou colocar mais um canudo e fazer o mesmo processo. Coloco um canudo e vou tramando, ele abrindo, né, e tramando para aumentar o número de pontas. Depois que você aumentou todas as pontas, né, você vai perceber que as primeiras pontas que você colocou vai ficando mais curtas, né. Então o que você vai fazer? Você vai acrescentar mais um canudo aqui, passar cola e unir. Depois que você aumentou os canudos, você segue tramando até alcançar aí mais ou menos o tamanho da sua peça. Porque antes de finalizar, vamos fazer mais um acabamento. Eu já estou quase atingindo o tamanho que eu quero para a peça. Esse aqui, ó, ele já tá com 30 centímetros de diâmetro. O que que eu vou fazer aqui? Vou colocar um detalhe verde aqui com os canudos. Vou fazer um acabamento com três pontas. Aqui eu já tenho duas pontas. Vou utilizar o canudo verde. Isso daqui, pessoal, é opcional, tá. Aqui eu vou diminuir o tamanho para ele ficar no mesmo tamanho desse aqui. Vou usar aqui. Como é com três pontas, agora aqui eu vou acrescentar mais uma ponta. Eu vou pegar o canudo e vou colocar uma ponta aqui, ó. Tenho uma, duas e a terceira ponta. Aí o acabamento com três pontas é o mesmo que eu faço de quatro pontas, tá. Tem um vídeo onde eu ensino a fazer esse acabamento. Vou pegar a última ponta, vou pular um, dois canudos e coloco por trás desse daqui. Continuo com três. Eu vou pegar esse, pulo um, dois e coloco por trás desse. Assim eu vou fazendo até chegar aqui onde eu comecei. Tô chegando no final aqui da minha peça. Pessoal, essa aqui é a primeira ponta. O que que eu vou fazer aqui? Essa ponta aqui eu não vou continuar tramando, não. O que que eu vou fazer, ó. Eu vou passar um pouco de cola nela aqui só para prender ela aqui, ó. Eu jogo ela aqui por baixo e depois essa parte eu elimino, né. As duas pontas que me sobraram, o que que eu fiz aqui, ó. Como vocês podem perceber, eu cortei elas e eu diminui o tamanho, né. Por quê? Porque eu vou continuar tramando com os canudos marrons agora. Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui nas duas pontas que eu cortei. Agora aqui eu sigo tramando normalmente, tá. Duas voltas aqui com o canudo marrom. Eu já finalizo a trama aqui. Como que eu vou finalizar? Aqui eu vou virar ela de ponta cabeça, fica mais fácil vocês verem aqui. O canudo que eu estava tramando, o que que eu vou fazer agora com esse canudo aqui? Passei ela aqui. Eu venho com a cola. Essa ponta aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escondê-la aqui. Ainda com a peça virada ao contrário, eu vou pegar uma ponta aqui, vou escolher essa daqui. Eu vou passar por baixo da ponta da frente. E vou fazer a mesma coisa, eu vou escondê-la aqui, ó. Passo um pouquinho de cola. Atrás, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa. Se você quiser, você pode até diminuir um pouco. Deixa ela passar um pouco aqui. Vem com a cola. Com o auxílio da varinha. Você esconde ela. Aqui, ó, vai fazendo a mesma coisa, tá? Você vai fazer isso até chegar onde você começou, que foi aqui, ó. Agora eu cheguei aqui na última ponta. A última ponta, pessoal, você pode estar encaixando no mesmo local que você encaixou a ponta, que você finalizou a trama aqui, tá bom? Vocês podem perceber que teve algumas pontas que eu escondi aqui. Teve outras que eu passei pela trama, né? Agora eu vou eliminar todo o excesso de pontas que está aqui. Todo o excesso de pontas já foram tiradas. Eu lembro sempre que é bom você guardar um pouco da tinta para fazer retoque se acaso você precisar, tá bom? Pessoal, agora vamos para mais uma etapa da peça. Nós vamos encaixar canudos aqui, ó. Tá vendo aqui onde você começou a abrir as peças? Aqui eu vou começar a estar encaixando os canudos aqui. Aí, no caso, você pode estar utilizando tanto o canudo marrom como o verde. Eu vou estar usando os canudos verdes. Vou vir com o auxílio do palito. Passo a abertura. Passo um pouquinho de cola. E aqui eu já encaixo o canudo. Pessoal, para ter como referência onde você deve encaixar os canudos, Observe o círculo maior que ficou aqui quando você começou a abrir a trama. Aqui dá para perceber bem. Aí você pode encaixar uma distância de dois centímetros de um canudo para o outro. Ou simplesmente seguir as marcações aqui, ó. Porque aqui dá para perceber, né? Onde foi encaixado os canudos. Você pode seguir, né? Essas marcações aqui para te orientar onde você deve acrescentar os outros canudos. Os canudos já estão colocados. Agora eu vou pegar um par de canudo verde. Vou unir um no outro. Aqui, pessoal, vou dar a dica. Se você for usar o molde, você tem que fazer... O molde tem que ter o mesmo diâmetro da parte que você vai levantar. Para ficar fácil de você estar tramando, tá? Mas se você não quiser usar o molde, você pode fazer a mão livre mesmo. Como é a trama cruzada, é fácil de você levantar essa peça aqui. Ó, eu encaixei o canudo aqui. Aqui eu vou inverter as pontas, tá? Eu vou pegar essa outra ponta aqui que é o pilar, né? O que eu encaixei. E vou começar a tramar, ó. Vou cruzando as pontas. Colocando o canudo nesse cruzamento aqui, ó. Quando você for tramando, você vai posicionando os canudos para eles ficarem retos. Vai fazendo até atingir a altura que você vai querer ir para a segunda parte da fruteira. Aí, pessoal, como é que está ficando. Agora, eu vou abrir mais um pouco aqui, ó. Eu quero que ela tenha uma leve inclinação aqui para fora, tá? Quando eu estava tramando, eu estava tramando com os canudos retos para eles subirem. Agora, para ter essa inclinação, conforme eu vou tramando, eu vou posicionando os canudos para fora da peça. Vai ficar assim, ó. Aí, vai abrindo. E aí, eu tramo até a abertura que eu vou querer para a peça. Está concluída. Como eu disse para vocês, eu dei uma leve inclinação aqui, tá? Se eu quisesse uma peça mais aberta, eu ia tramando, fazendo com que ela ficasse dessa forma aqui. Para finalizar a peça, eu vou pegar essa ponta. Já passo um pouquinho de cola aqui. Deixo ela aqui. E essa outra ponta, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou diminuir ela aqui para não atrapalhar o próximo acabamento. Antes de iniciar o outro acabamento, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e escolher um canudo de qualquer lado. Vou vir com um palito, vou fazer uma abertura aqui. Vou pegar um canudo, pode ser um verde mesmo. Passo um pouco de cola aqui na ponta e vou encaixar ele nessa abertura. E eu vou pegar ele e vou ver onde que ele vai dar aqui, ó. Eu quero achar o meio dele. Então, ele vai dar aqui, ó. Achei o meio dele aqui. Vou pegar um outro canudo e vou encaixar ele junto desse aqui. O meio deu aqui, ó. Pode ser um marrom. Passo cola aqui na ponta. E pronto. Tem esses dois aqui. Agora, para finalizar, é muito simples. Eu vou pegar a cola, vou passar aqui. Venho com esse canudo aqui, ó. De trás. Passo ele para frente e coloco ele dentro da peça. Vou pegar o de trás. Passo a cola. Coloco ele para o interior da peça. Eu vou fazendo até chegar onde eu comecei, que foi aqui. Se você quiser diminuir nas pontas, você pode. Passo finalizando essa etapa aqui. O último canudo. Agora, aqui, eu comecei ele aqui. Então, eu venho com o palito, dou uma afastadinha nele. Passo ele para cá. Um pouquinho de cola. Agora, é só esperar secar para finalizar a peça. Essas pontas aqui, pessoal, eu vou eliminar depois, tá? Estou esperando a cola secar. Enquanto isso, eu vou fazendo a alça aqui da peça. Agora, aqui, eu posso soltar a fita adesiva. Aí, eu vou dar uma dica para vocês. Se você tiver um arame número 20 ou um 18, você pode estar usando. Se não tiver, não tem problema. Você vai conseguir fazer do mesmo jeito, tá? Eu vou, mais ou menos, aqui, ver que tamanho que eu quero a alça. Eu quero a alça desse tamanho aqui, ó. Eu vou cortar. Olha, eu cortei o arame. Aqui, eu encaixei com o auxílio do palito. Fiz a abertura. Encaixei a ponta do arame onde eu tinha acrescentado esses canudos aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas pontas, vou enrolando, acompanhando o arame. Caso os canudos não der, você vai acrescentando mais. Aí, depois, você vem com essas pontas, faz a mesma coisa para dar um encontro aqui. Fiz essa etapa. Agora, eu venho com a fita adesiva e vou enrolar inteirinho aqui na alça. Agora, para finalizar, eu vou contornar inteirinho a alça com esse canudo marrom aqui. Aí, eu aconselho você a ir passando cola, tá? Não precisa ser nela toda, mas, pelo menos, fazer um risco, assim, de fora a fora, para os canudos não soltarem. Peça finalizada. Cortei todo o excesso de pontas aqui. Lembrando sempre, deixe um pouco da tinta que você usou na sua peça para fazer retoques. O verniz que eu utilizei aqui foi o verniz spray, mas você pode estar utilizando o verniz de sua preferência. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Lembrando sempre que é importante você estar compartilhando, comentando os meus vídeos, para que mais pessoas possam ter acesso a eles. A todos vocês, um forte abraço e até o próximo passo a passo.